Em 2021, o Fórum da LERJ de Desenvolvimento Estratégico realizou o Fórum Capacita, um evento voltado aos municípios e o papel deles no Censo 2022. Vamos ver. O encontro, que aconteceu online em outubro do ano passado, falou sobre o trabalho e a atuação do Censo, além das inovações previstas para a edição de 2022. Até chegarmos ao momento da coleta, que se inicia em junho de 2022, existe todo um planejamento a ser executado. E as reuniões, repaques, como denominamos, estão incluídas nas etapas desse planejamento. Elas servem como um canal de comunicação entre o IBGE e a sociedade, dando a visibilidade às nossas ações e, consequentemente, atendendo ao princípio da transparência. Elas servirão também para solicitarmos apoio logístico ao Censo, não somente das prefeituras, mas também de outros órgãos públicos, privados e da sociedade como um todo. Ao longo da reunião, foram apresentados os dados do Censo Agro 2017, a pesquisa urbanística, um trabalho que vai além dos domicílios e as inovações na temática de povos indígenas e quilombolas. No caso dos quilombolas, como é a primeira vez que o IBGE vai perguntar se você se considera quilombola, é a primeira vez que o Censo vai contabilizar o total de pessoas quilombolas em áreas pré-definidas pelo IBGE. A gente realizou quatro etapas de consultas nacionais, além de vários encontros estaduais, para garantir que essa população, suas organizações e os órgãos governamentais que atuam com a política estariam de acordo com a forma como o Censo seria realizado. Então é muito importante no papel dos gestores, nesse processo de sensibilizar a sua população como um todo, e no caso os indígenas e quilombolas em particular, a importância de estarem contabilizados no Censo, não só quantos são, onde estão, sua idade, mas também uma série de indicadores socioeconômicos que o IBGE permite fazer através dos questionários domiciliares. Pesquisas nos aglomerados subnormais, onde residem, em geral, populações em condições socioeconômicas e de saneamento e moradia precários. E é uma área que é muito dinâmica, de ocupação, tanto de ocupação quanto de remoção. Então surgem novas áreas todo ano, assim como também são removidas áreas para habitações mais populares, ou são removidas e essas pessoas vão ocupar outras áreas também de moradia precária. Todas essas informações podem ser encontradas no Banco Sidra. Mas o Sidra dá visibilidade a praticamente tudo o que o IBGE produz. Tem mais ou menos hoje 615 milhões de informações agregadas. A gente tem, para os mais diversos recortes geográficos, informação do Sidra. No caso do Censo, eu tenho dados até para bairro. Então eu consigo ter informações individualizadas de cada bairro que tenha registro no Censo. Eu vou ter essa informação no Sidra. Eu consigo fazer a extração dessas informações em formato de tabela, tabela tipo Excel, gráfico ou cartograma, que é um mapa. O workshop completo pode ser assistido no canal do YouTube do Fórum de Desenvolvimento do Rio. Gabriel, algumas novidades foram anunciadas nesse Fórum Capacita para os Municípios. E o olhar também que vocês lançaram sobre os povos quilombolas indígenas. O que mudou nesse processo de levantamento de informação dessa população? As maiores mudanças, Geis, ocorreram no quesito de povos e comunidades tradicionais. Esse censo vem sendo até chamado por algumas comunidades do Censo Quilombola, o Censo Indígena, porque são realmente as maiores mudanças. Os quesitos de pertencimento, você se considera quilombola, você se considera indígena, vão estar disponíveis, tanto nos territórios desses povos e comunidades tradicionais, quanto na área urbana. E também nas chamadas áreas de interesse operacional, que são áreas pré-delimitadas pelos técnicos, onde por vários registros administrativos nós identificamos que é possível que haja pessoas que se consideram dessa forma. Então, vai ser um ganho muito grande no quesito de identificação e representação dessas pessoas no Brasil. Agora, tem também um outro ponto importante nessa mobilização dos municípios, que é a questão da logística, logística de levantamento de informações. A gente falou no primeiro bloco sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas, a possibilidade do coordenador saber exatamente onde está cada agente recenseador e que área que ele está alcançando ali. Mas como é que funciona esse papel do município e por que é tão importante ter essa conexão entre o IBGE e as prefeituras, as secretarias de educação dos municípios, para que esse levantamento tenha sucesso? É, Geisa, como eu falei um pouquinho no último bloco, a gente precisa muito do apoio dos municípios, porque a nossa infraestrutura e quadro pessoal cresce muito durante o censo. Então, nós precisamos que os municípios nos cedam salas, nos cedam espaço para montagem do posto de coleta. E essa troca tem que acontecer o tempo todo. É um pouco difícil, porque os gestores mudam muito, inclusive de um censo para outro, costuma mudar todos os gestores. Então, o IBGE busca estar em contato constante com os prefeitos, com as secretarias. E nós começamos esse trabalho já bem antes do censo, em conversa com a Secretaria de Educação. Tenho que agradecer a Secretaria de Saúde também, todo o apoio que essas duas secretarias vêm nos dando. E aos prefeitos de todos os municípios que nós fizemos testes, também fomos super bem recebidos. E essa troca acontece antes, durante e depois do censo, por meio das repaques, que são as reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. Então, inclusive, durante a coleta é feita uma repaque. Então, o gestor, o prefeito que estiver assistindo, pode procurar o coordenador de área da sua região e participar da repaque, que é lá onde vai acontecer a troca. Ele vai poder questionar e apontar dúvidas, tirar dúvidas com o coordenador sobre a coleta. E depois, todos esses levantamentos, essas informações, elas ficam disponíveis para o município para também atualizar vários levantamentos para o Brasil, para todos os órgãos públicos que precisam de dados sobre a população brasileira. Queria que você falasse um pouquinho sobre o acesso a essas informações e o Banco Cidra, que é o grande banco de dados, que está disponível para toda a população e para os pesquisadores, inclusive, para usarem essas informações que estão sendo levantadas. Perfeito, Geisa. Eu digo que, assim, se uma imagem vale mais do que mil palavras, o censo é uma oportunidade do país se olhar no espelho, tirar uma foto de alta resolução, postar nas redes sociais para todo mundo ver e ainda guardar para as gerações posteriores. Então, o Cidra é o grande banco de dados, é o sistema IBGE de recuperação de dados e ele possui uma interface extremamente amigável para qualquer usuário, todos podem ter acesso, entrar e tirar os principais resultados da pesquisa e séries históricas comparativos de variáveis no tempo e no espaço. Então, o Cidra é uma das ferramentas, que o IBGE tem muitas outras, tem o Banco Multidimensional de Estatística, o Statgel, a Grade Estatística, mas o Cidra realmente é o nosso carro-chefe em questão de divulgação e está disponível para acesso online a qualquer momento. Você falou no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão também da pesquisa que é feita anterior ainda ao recenseamento, que é sobre os logradores, sobre a conformidade das cidades. Também diz muito a respeito de planejamento urbano e pode ser uma fonte importante para quem está gerindo as cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e esse levantamento. É, Geisa, eu como geógrafo sou suspeito que eu adoro a pesquisa do entorno, porque ela busca atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável na questão de cidades e comunidades mais sustentáveis. Então, é importantíssimo investigar qual é a morfologia daquele logradouro. Na verdade, ela é feita por faces de quadra, que são um questionário aplicado para cada lado da rua. Então, você tem questões de arborização, de presença de bueiro, boca de lobo, iluminação pública. Então, ela é o complemento perfeito para as entrevistas sociodemográficas. Com isso, você tem um retrato completo, tanto da população quanto da sua vizinhança. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre como aproveitar essa oportunidade de levantamento de informações para a gente ter uma visão mais completa do Estado e das cidades aqui do Rio de Janeiro. Não sai daí. Rio e Fogo, aqui política e economia, caminham juntos.